Vai, vai, vai! E aí, manos? Eu sou o Lucas Mendes. Pra quem não me conhece, eu tenho um vídeo aqui no canal, Aprendendo Rank 5. Aí, como vocês podem ver, eu troquei de quadro. Tô com o Perifa do Portal Winning. E hoje vou tentar aprendendo o Noze, mano. E fala o detalhe que você não sabe pular. Tem esse detalhe, que eu não consigo pular, mano. Tipo, quando a bike capota, enroça no guidão e tudo, pode ver que eu até machuquei a perna aqui, ó. Não, mas pode ter certeza que os inscritos não vão torcer pra você cair, não. Os caras são da hora. Sim. Puxa na árvore ali, e aí vai até onde? Vai até... Até o saco de lixo lá, é muito? Ah, viada, dá pra tentar. Então vai, se dá pra tentar, falou já era. Problema seu, você não conseguiu. Você viu, né? Amei até lá agora. É, amei até lá. Aí me f***, mano. Ah, já percorreu quase 50%. Você é louco? O saco de lixo tá lá embaixo, mano. Tá, 25%. Achei que deixar ela mais alta. Joguei o corpo errado, né? Olha, a meta dele é aqui nesse lixo. Olha a distância, mais ou menos. Ah, mano. Tava certinho ali. Ah, mano. Mano, eu fiquei com medo. Você viu que ela pegou alto tudo. Mas é sério, tô pegando mais confiança já. Melhorou, hein? Foi melhorzinha, né? Melhorou bastante. E cansa, viu? Vai achando que é fácil, né? Tá indo melhor já, né? Já foi quase a metade. É. E é só eu sair de lá, você vai pra lá, né? Você tá me tirando, tá não? Tô, não. Só não vale fazer igual o outro, que é roubar a meta, né? Igual você fez. Eu não roubei nada. Roubou sim. Vou roubar aqui, não vou deixar ninguém. Fica só entre nós aqui. Aumentei a distância ali do cone, ele nem viu. Tava de costas. Senão ia ser muito fácil. Essa aqui foi bastante, hein? Opa! Quase capotou, viado. Não, mano, capotasse. Que capotando, você ia cair no lixo aí, ó. Capotando, você ia alcançar a meta, ó. Daqui você capotava, corria mais ou menos até aqui, ó. Caia aqui, alcançava a meta. Não era não, Matovani? Vacilou, mano. Sei lá, mas foi bem melhor, né? Claro, faltou um metro ou menos. Pena que foi sorte. É, contou de sorte. Você acha que foi sorte? Eu acho. Vou mostrar aqui, é o treino mesmo. Nossa, mas essa foi bem melhor, velho. Tipo, eu consegui deixar lá. Pô, ele tava chegando muito perto. Ah, essa aqui foi mais certinha. Ah, essa aqui foi mais certinha. Como é que a gente tava aqui? Tava aqui, ó. Com o cheirinho. Vai lá! Quero só ver! Ele nem viu, ele nem viu. Agora vai. O que você acha? Será que agora vai? Eu acho que essa aqui vai. Tô inspirado hoje. Eu errei ali em cima, tio. Mas foi boa essa aqui também. Amor, deu uma amorçada ali em cima, né? Deu. Tava certinha, a bike desceu, assim amorçou. Amorçou o freio. Tá me zoando, né? Não, pode falar, se eu estiver fazendo com o bagulho errado aí. Não, você vai conseguir, viado. O Mantovani percebeu que eu joguei o saco de lixo uns dois metros pra frente. Tá tudo certo. Não, o que que foi, já? Fala aí, velho, o que que eu tô fazendo? O que que eu fiz de errado? O que que eu fiz de errado? Na hora de remar, você jogou só o pescoço. Mas é que dá medo. Ih, eu tô não se remando no oze, viado. Uh, valeu? Contou, né? Valeu? Passou essa roda? Ih. Ou tem que passar a bike toda? Segundo o regulamento, tem que passar a roda traseira. Ah, mano, não sei dessa, tio. Mano, porque, ó, você tá vindo na RL. Tá vindo aqui, como quem não quer nada. De repente, passou a dianteira. Pá, caiu a traseira aqui, não valeu, né? Tecnicamente, você não é mais RL. É, não passou na RL. Ah, mano. Mano, mas a vida é foda. Se o negócio tivesse um metro pra cá, já saia comemorando. É. Pior que é, mano. Eu acho que você roubou de novo, viado. Hã? Eu acho que você roubou de novo. O quê? Como, viado? Olha o peso que tem isso. E olha, os dois estavam alinhados, os dois certinho assim. E o cone dá pra arrastar rapidão, né? O saco já é uma outra... Se contar que pode rasgar o saco, né? Três aninhos, dois aninhos. Tem como não? Subiu errado. Subi errado, depois já fui errado de novo. Mas, mano, você não tá virando. Viu um pouquinho mais rápido, né, Manto Mano? Aí, essa aqui vai. Pode pá que vai. Vai, vai, vai. Aê! 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 Essa aqui foi, cara. Nossa, você é louco. Felicidade, mano. Só que o cansaço também. Mas vale a pena, não vale? Vale a pena. Também morre 100 tipos de vocês aqui, mano. Valeu. Você nunca tinha conseguido nem metade disso? Não. Na descida, tipo, lá no parque, eu consegui, tipo, daqui na árvore, assim. Motivação é tudo. É. Motivação da p***. Quer deixar um recado pra alguém? Ah, mano, nunca desista do bagulho, tá ligado? Porque quando eu comecei também, achei que nunca ia conseguir. Aí, tipo, quando eu comecei a conseguir rank 5, essas coisas, eu pensava, p***, nunca vou conseguir um noze, né? Ou até mais, rank team, essas coisas. Aí hoje, mano, um pouquinho você vai treinando, vai pegando jeito, vai pegando dicas de vocês também. Aí você vai conseguindo melhor, mano. E é isso, mano. Tá aí o resultado. É isso. Então, mano, já deixa o like aí pra fortalecer o canal. Meta de quantos likes? Você aqui fala a meta. 30 mil. 30 mil a meta? Demorou, então. Se inscreve no canal se não é inscrito. Portal Willing. Willing Bike como nunca. É nóis. É nóis.